Fala meus amigos, tudo bem com vocês? A Islomaniane aqui, criador deste canal e desta página AM Minis. Tô dentro da van, ó, que da hora. Bora caçar? Vamos ver se a gente acha alguma coisinha. Tô chegando ali já na gôndola, vamos caçar então. Já se inscreve no meu canal, deixa aquele curtir. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Me segue lá no Instagram, arroba amminis e arroba coletor da cash nossos encontros. Próximo encontro, 21 de agosto. Ah, detalhe, eu montei um grupo de leilão. Então, vou deixar o link aqui na descrição do primeiro comentário. Cheguei aqui na gôndola, ó lá, ó. Vamos ver o que a gente acha aqui na van. Vou virar a câmera aqui, roda a vinheta, bora caçar. E aí, gente, ó. Cheguei a moça. Pelo jeito, não tem muita coisa não, né? Mercedinha. Ó. Mercedes tem de penca aqui. Essa Toyotinha também. Já comecei a derrubar. Eita. Derrubei um pack de dois aqui ainda. É, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é antigo, hein? Ó. Gasserzinho. 55 Chevy Belair Gasser. Ó, isso aqui é raridade, hein? Ó. Aqui é raridade. Nada mais. Ó, o que pode ser o Super. Coisa linda, né? Esse Civic tá muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. R$14,99 aqui na van. Ah, uns... De dois aqui, ó. Vou colocar aquele. Teve um colega meu no passado. Que achou uma Super nessa van aqui. Mas hoje não... Não dá pra achar mais nada. Mercedes, duas. Caiu mais um. Eu vou pegar, tá, gente? Só vou terminar de olhar aqui. É. Mais nada. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar assim, ó. De presente, ó. Ó. Sacanagem, né, gente? Cadê mais? Aqui. Variação de cor, hein? Quem aí coleciona a variação de cor? Deixa eu pegar esses daqui que eu derrubei. Opa. Ah, tem um preto aqui também, ó. Variaçãozinha de cor, ó. Oxe, não pode deixar, né? Variação de cor. Tem outra cor aqui? Vermelho. Outro vermelho. Tem mais um vermelho aqui. Vamos colocar ele aqui, ó. Ó. Aí sim. Ó. Deixar bem arrumadinho, assim. Com as variações. Pessoal que chegar, já pegar direta a melhor Mini, né? Aí, ó. Ó. Só as tops. Brincadeira, tá, gente? Só tô brincando aqui. Mas... Mais nada. Vamos andar, né? Vamos andar mais um pouquinho. Vamos ver o que a gente acha. Gente, eu já tinha encerrado ali. Aí eu... Olha aqui, ó. Tem uns packs aqui também. Ó. O pack novo. Olha que legal. Esse pack aqui tá top, hein? Ó. Ó lá, ó. Muito top esse pack. Bem legal mesmo. Pack novo, né? Aí esse do Deora. Vou ter que acabar comprando. Eu coleciono o Deora. Acabar comprando o pack por causa desse... Desse Deorinha aqui. Mas até que tem umas Minis legais, né? Tem que ter umas Minis legais. Ah. A Mini invertida ali, ó. Eu publiquei um Reels dessa Mini aqui esses tempos. Olha aqui. Ó. De ponta cabeça. E essa Mini não é desse pack. Olha isso. Não é. Quer ver? Eu vou ver se eu acho um pack desse. Desse. Pra mostrar pra vocês. Do Deora. Olha aí. Tem uns... Três, quatro do Deora. Essa Mini é do pack do Deora. Ah. Ali tem uns packzinhos novos também, ó. Ó. De... De Flams. Mas aqui, ó. Ó. Packzinho novo também. Ó. Um... Bonnie Shaker. Packzinho novo. Olha esse aqui, ó. Tem um caminhãozinho de lixo. Tem essa Mini aqui. De surf, né? Tem um guincho, ó. Olha que legal. Tem um Deora... Deora três ali. E eu não achei aquele pack. Opa. Que tem a portinha. Pra mostrar pra vocês. Mas tá errada aquela Mini ali. Aquela Mini é do pack do... Do... Do Deora. Ó o pack com uma Lamborghini. Top, hein? Top. Bom. Isso aí, gente. Continuar a caça aí. Na locomotiva. Já passei... Lá na van, né? Vamos ver o que a gente acha. Tem umas coisinhas novas aqui, hein? Tem umas coisinhas antigas também, ó. Quem quiser coisinha... Um pack... Ó, ó. A Bugattizinho, ó. Aquele packzinho. De duas Minis, ó. Bugatti. 33,99. Já tem essa Bugatti. A Bugatti... EB110. 110. Vocês sabiam que tem uma Bugatti dessa no Brasil, né? A CB110. É uma... Azul. Ó. Essa Mini tá linda. Aí, ó. As antigueiras. Gente. Tem umas coisinhas aqui. Tão antigas que nem... Isso daqui, ó. Isso daqui... Era pra ser a Super. Do lote A. De 2021. De 2021. Vocês acham que é antigo, né? Será que faz tempo que tá aqui? Vamos ver. Nossa, aqui nessa parte de baixo. Nessa parte de baixo aqui eu já achei... Aquela... Porsche ID. E eu achei aqui nessa loja. Não estava gravando no momento. Ó o... O... Nissan. 35GT. Vamos ver aqui. A McLaren F1. Mercedes. Ó, Mercedesinhas. Tem algumas aqui, hein? Tem algumas coisas. Um bate-minho ali. Ó. Isso daqui é... Criação da... Ó, Lamborghini. Lamborghini. Vamos ver aqui. O Batman. O Batman cinza. É, pelo menos tá melhor de miniatura do que a Havan, né? A Havan tava triste, hein? Meu Deus do céu. Olha. É não. Essa miniatura aqui. Toda vez que eu ver ela eu vou falar isso. Tá linda demais. Que isso. Uns aviãozinhos. Mais aviãozinhos aqui. Ó. Já pensou? Só que não, né? Olha isso aqui também. Isso aqui era pra ser super de... 2021. É. Nossa. Um Bonnie Shaker Moon Knight cinza. Ó. Rapaz, esse daqui. Um pouquinho. Top. Vamos tirar um pouquinho daqui de baixo. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Ó. Super. Super nada. Light here. Legal. Olha o ônibus. Nossa. Tá bem. Ai. Ajudiado, ó. Tentar abrir essa cartela aqui, hein, gente? Tentar abrir. Batman. Ó. Lamborghini. Aí, ó. Ó. Nossa. Só isso aqui. Ó. Pessoal, é fogo, né? Vou deixar ali, ó. E aí, gente? Será que a gente leva alguma coisinha... Coisinha pro nosso leilão? Acho que eu vou levar alguma coisinha pro nosso leilão, hein? Ah, tirantinha, ó. Aí, ó. A tirantinha. Vou levar uma tirantinha. Colocar lá no nosso leilão. Já conhece o nosso leilão? Não conhecem? Leilão AM Minis. No grupo de WhatsApp. Tá aí, ó. Só clicar no primeiro link aí na descrição. Ou no primeiro comentário. Que eu vou deixar fixado aí pra vocês. Leilão de miniaturas. Todos os dias. Com o nosso amigo Alexandre. Ele que toca o nosso leilão lá. Ó. Hot Wheels. É, gente. Vou levar a tirantinha. Pra colocar lá no leilão. O que mais que eu vou levar? Vou ver o que eu vou levar aqui. Pra colocar lá no leilão. Se vocês quiserem alguma coisa no leilão. Ó. Vou levar essa portinha também. Pra colocar no leilão. Se vocês quiserem alguma coisa. Ver alguma coisa no leilão. Só me falar, viu, gente. Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem alguma coisa no leilão. Ó. Só deixar nos comentários. Que eu pego nas próximas caças. E a gente coloca no leilão. Né. Eu vou vendo aqui. Que eu vou levar dessas miniaturas. Mas. Acredito que a tirantinha. Certeza. Vou levar. É. Vou ver o que mais. Ó. Um twin milzinho aqui. Um pack de duas miniaturas. Oxi. Derrubei folha tudo. Vamos ver aqui. Ó. Tem um light airzinho aqui também. Vamos ver aqui. O que eu vou levar. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Ó. Um bugatezinho. Um kit. Mais um Batman. Vamos ver desse lado. O que que tem aqui. Deixa eu tirar minha bolsa, gente. Que aqui não tem espaço pra. Vamos ver o que mais. Ó. Super. Super nada. Poderia, né. Mas. Não é. Um ônibus. Um. Rajin. É Rajin? Eu não lembro. Deixa eu ver. Rajin. Rajin Express. Esse é dos antigos, hein. Já tem um dourado, já. Vamos ver o que mais aqui. McLaren. F1. Branca. Nossa. Ó o chaveiro antigo. Chaveiro antigo. Desse ano, né. Mas, olha. Esse daqui. Tá se tornando raridade, já. Isso. Derruba. Depois eu pego, tá, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pra vocês verem. Olha isso aqui. Que mini que é essa? Peota Selly. Peotinha. Outro portinho azul aqui. Ó. Mais um chaveirinho. Dos antigos. Mais um chaveirinho. Que tem bastante, hein. Mais uma Lamborghini ali. É coisinho, gente. Ó. Mais um Nissanzinho. Um estoque Camaro. Olha. Essa aqui é bonitinha também. Pra levar, né. Pro leilão. Nosso leilãozinho. Colocar ela lá. Mais um porchinho. Ó. Super. Super nada. Ó. É. Vamos ver aqui. Essa loja aqui é difícil de achar alguma coisa, viu, gente. Eu fiquei impressionado que eu achei aqui o... O Porsche ID. No ano passado. Porque essa loja aqui... Aqui o esquema é forte. Bom. Olha. Derrubando um monte de coisa. Deixa eu ver se eu acho uma chaveirinha aqui. Pra mostrar o comparativo pra vocês. Esse Mercedes está bonito, hein. Levar essas daqui. Ó. Algumas dessas pra... Pro leilãozinho. Leilãozinho. AM Minis. Ah. Não tô achando, não. Ia mostrar pra vocês o chaveiro... Vermelho e o... Aqui. O vermelhinho. Cadê? Ó o outro aqui. Aí, ó. Ó. Variaçãozinha. Variação de chaveiro, hein. Tem que aproveitar o molde, né, Hotilson? Mas tá aí, ó. Top, né? Bom. Cacinha. Vou ver aqui o que eu vou levar daquilo ali, hein. Vai pro nosso leilão, hein. Vai pro nosso leilão. Ó lá, ó. Vou levar pro nosso leilão. Tá aí, ó. Bom. Bora pra próxima loja. Tô aqui no Toninho. Supermercados. Ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Passei lá na... Na van. Poderia ser a super. Passei na locomotiva. E agora no Toninho. É que eu vou dar uma passadinha ali na Vila Brinquedos. Eu não gosto muito de passar lá, mas... Depois eu vou dar uma passadinha lá. É, gente. Tem muita coisa, não. Ó. Isso aqui já tá se tornando raridadinha já. Mini do Rio Assada. Tá ficando legalzinha já. Ó. Tem uma Barbie aqui. Uma Barbie. O que mais? Igual eu fiz lá na... Na... Oi, gente. Acabei de falar o nome da loja. Locomotiva? Acredito que eu vou levar alguma coisa pro leilãozinho aí. Acho que eu vou levar essa Barbie aqui pro leilão, ó. O que que vocês acham? Não sei. Acho que não. Mas... Tem muita coisa, não, gente. Isso aqui tem variação de cor. Olha lá. Ah, não. Um é... 55 Chevy. O outro é 57. Olha que louco. E tem o... O Bel Air, né? 55 Chevy Bel Air. Aqui. Que aí é o... O de corrida, né? Preparado pra corrida. Que louco. Tá aí, ó. Top, né? Bem legal. Bem legal. Tem muita coisa aqui também não, viu, gente? Vou dar uma passadinha ali na... Na VILU Brinquedos. Pra ver se... Se a gente acha alguma coisa lá. Como eu falei, eu não gosto muito de passar naquela loja. Porque... Ah, o esquema lá daquela loja é forte. Já tem vídeo aqui no canal. Daquela loja. Que o próprio proprietário pega as minis pra... Pra ele... Ele vender mais caro. Então... Ah... Nem compensa muito. Mas... Não custa, né? Não custa nada. Às vezes a gente acha alguma coisinha... Boa aí pro leilão. Olha o golfezinho, ó. O golfe, toda noite. Às vezes a gente acha alguma coisinha pro leilão lá, né? Olha, tá até arrumando a gôndola aqui pro pessoal, ó. Deixa eu arrumadinha. Deixa eu ir lá, gente. VILU Brinquedos. Chegando aqui. Ó. Moça, tem caixa lá atrás, tá? Aonde? Tem lá? Aí, ó. A moça já falou pra mim que tem caixa, ó. Vamos dar uma olhada. Olha, Batman. Batman. Vamos levar um Batman. Pro nosso leilão. Essas minis vão todas pro leilão, viu? Aqui, ó. Bugatti. Geralmente eu tenho, gente, essas minis. Eu pego é pra colocar no leilão mesmo pra galera. Brincar. Ó. Já vi a moça ali chegando com algumas caixas. Aí, muito arrumadinho. Olha isso. Ah, tem outro Batman aqui. Ó. Um Bel Airzinho aqui. Outro Batman. Ah, legal. É. Vou dar uma olhada nas caixas ali. Uns packzinhos. Deixa eu dar uma olhada nas caixas. Vamos ver. Lote K. Já vi daqui, ó. Lote K. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. E aí eu levo pro nosso leilão. Batman. Ó. Esse lote K, não sei, né, gente. Então ele tá meio... Ah, um tirantinho. Tirantinho. Já achei um desse. Acabei de achar um desse lá na... Locomotiva, né? Já achamos um desse na locomotiva. Vamos ver. A vanzinha. Vanzinha top. Lightyear. Mini do Lightyear. Dois tirantes. Ah, a caixa tava aberta já. Alguém deve ter mexido. Dois tirantinho. A Lamborghini, ó. Vou dar uma olhada meio por cima. A caminhonetinha azul. Vai ficar aqui. Já peguei uma pro leilão. Vai ficar aqui. Chaveirinho. Parece que esse chaveiro tem a pintura Expectaflame, né? De super. Vamos ver nessa caixa aqui. Outra caminhonetinha. Vai ficar aqui também. Porchinha azul. Que mini que é essa? Ah, tá. Deixa eu ver na parte de baixo. Vou guardar tudo, tá, gente? Só tô tirando um rápido aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que o tirantinho vai ser aquele ali que tava na outra caixa. Ó. A chama super aqui ainda, hein? Opa. Coisei tudo aqui, gente. Ó os erros de gravação. Ha, 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 ha. Baguncei tudo. Vou ter que arrumar tudo. Ai, meu Deus do céu. Lamborghini ali. Essa mini tá linda demais. Vou falar isso toda vez que eu ver ela porque ela tá linda mesmo. Mais uma caminhonetinha aqui azul. Mais um Lightyear. Bugatinho. E é isso. Vou ver o que eu vou levar. Vou levar só algumas coisas pro leilão. Pra mim eu já tenho todas. Só pra galera brincar lá no leilão. Gente, tô encerrando o vídeo aqui. Tá aqui, ó. Comprei alguma coisinha aqui na Vilo Brinquedos. Vocês viram? Compensou. Compensou vir aqui. Deu pra comprar algumas coisinhas legais. Comprei umas quatro miniaturas só. Só pra lançar pro nosso leilão mesmo. Então, miniaturas, tanto as que eu peguei lá na... Esperar a moto passar, né? Tantas que eu peguei lá na locomotiva quanto essas aqui que eu peguei aqui na Vilo Brinquedos vão para o nosso leilão. Então, quer participar do nosso leilão? Link aqui na Vilo. Ou no primeiro comentário eu vou deixar fixado aí o nosso leilãozinho lá no WhatsApp. Só entrar lá, participar, brincar que essas miniaturas vão estar todas lá. Tô indo nessa. Obrigadão a todo mundo que tem assistido até agora. Cacinha boa. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no nosso canal dá aquele apoio, dá aquela força pra nós. Deixa o curtir no nosso vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho